Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do E-Nerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não pede tempo, clica agora. Top Nerd da parada. Digão na área. Começando mais uma crítica. Agora de pisouro azul. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Besouro Azul foi uma surpresa positiva sobre tudo que a DC fez ultimamente. É um filme que o pessoal estava falando mal antes de lançar, que não vai ter nada com nada, que não vai fazer parte do novo universo da TCU e o pessoal criticando. E esquece que o filme é pelo filme, então tem que fazer parte de alguma coisa. Tem que assistir o filme pela diversão, pela que ele vai trazer o conteúdo dele. O pessoal está tão viciado nesse negócio de interligação de filme com o filme, que tem que interligar com o seu quê, que tem que fazer não sei o quê lá, que tem que ter referência. E esquece que o filme simplesmente existe para nos divertir. E o Besouro Azul atinge essa função com louvor. É um filme divertido, você passa um tempo gostoso no cinema. O menino do Karate Kid, o Xolo, manda muito bem com o Karate Kid. Cobra Kai, ele manda super bem no filme. Representou com o Besouro. A Bruna Marquine também está muito bem no personagem dela. Eu quero dar uma referência também ao pai do principal do Jaime, que é o Alberto Reis, que também manda muito bem ali, ele é tipo o tio bem do negócio. O filme do Besouro Azul, resumidamente, ele é uma mistura de Homem de Ferro com Homem-Aranha e as partes de Homem e o Deadpool. Então fizeram uma junção desses três heróis e fizeram o Besouro Azul. De tanto que tem umas cenas iniciais dele, que faz muita cara do Deadpool, assim como... toda hora, no filme. E por que essa parte de família tentam levar aquela parte do tio Ben, assim, o pai dele, o tio Ben da história, no lugar de explicar o que é o Besouro, entra no ânus dele. Então, tipo... Tem essas mudanças, assim, e é um bicho, é um inseto que dá os poderes pra ele, tudo bem que é alienígena, mas... Então, dessa forma, é um rapaz também jovem que ganha os poderes. Então, tem essa semelhança. Já na parte que lembra mais do Homem de Ferro, é aquela coisa do... Traje, armadura, assim, lembra um pouco a parte... Tudo bem que é um simbionte que também lembra mais o Venom, mas... Mas tem aquela coisa da armadura elegante, lembra também aquela parte do último, a versão da armadura do Homem de Ferro, que é a do CBO, dos robôzinhos ali e tal, que é uma vida que identifica, muda, e tem uma voz que fala com ele, que é o Besouro, que é a Kali, que ele fala, Kali Kajá, agora eu não vou lembrar direito o nome. Kali Kajá é... Kali Dá, Kali Dá, exatamente, que fala com ele, então é como se fosse o Jarvas ou a Sexta-feira, Homem de Ferro, que é essa semelhança também, e quando ele luta com, vamos dizer, quem é o oponente dele, também lembra muito o vilão do Homem de Ferro 1, que é uma armadura mais robusta, que é o cara mais evoluído, mais diretriz, um cara mais velho, então tem tudo essa parte aqui, meio que dividiram o Palma, o Baia em duas pessoas, nesse cara, e na dona da empresa ali, que só pensa em ganhar dinheiro, que é fazer armamento com a tecnologia, então eles meio que dividiram o vilão em dois personagens. O diferencial desse filme comparado, é que tem a família mais latina, é um filme mais virado pra lá, eles vivem na cidade, que seria a Miami, do universo da DCU, faz algumas referências, cita alguns heróis, Flash, Super-Homem, chama o Batman de Fascista, do outro filme, pra mostrar que ele tá dentro do universo, né, a parte mais legal, que se mostra assim, rapidamente, tá referente de outros, que o principal, ele é formado em Direito, na faculdade de Gotham City, então ele tá com uma camisa, de advogado de Gotham, alguma coisa, da universidade de lá, então mostra referência desse universo, que mais que eu tô falando assim, rapidamente, do filme, é, família latina, que eu tava até comentando com vocês, os personagens, a irmã dele é muito legal, tipo, dá um bom equilíbrio, o pai, é o tio pai ainda nova, na versão dele, né, e, tem a mãe, a mãe é meio esquecível no filme, a avó, ela, eu acho que tem um desenho, que eu achava mais legal no começo, que ela era aquela, vozinha simpática, ali no começo do filme, que assiste a Maria do Bairro, e fica mais na televisãozinha, costureira, eu achava mais legal, quando eles tentaram fazer ela virar uma guirrilheira, que começa a andar com uma bazuca durante o filme, achei essa parte, nada a ver, mas, tá bom, dá pra ignorar, e o, tio dele, eu, eu sinto que, muitas dele mais atrapalham do que ajudam na construção do filme, assim, em todo, e, é um personagem que eu acho que tinha que ter trabalhado melhor no filme, que ele é meio que o, 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 o segundo maior condivente do filme, assim, do lado dele, que ele, ele, ele acho que é um dos parentes que mais aparece, assim, que ele é o cara que mexe com tecnologia, que entende lá, que ele é revolucionário, que ele é o cara, ele é o, é o puro esquerdista do, do filme, e, as piatas, ele tenta também carregar a parte de humor, mas ele não é engraçado, tipo, na maioria das cenas, ele não, não traz engraçado, a ser engraçado, eu acho que ele é o ponto fraco do filme, é, falta dar esse equilíbrio no, que um bom, as piatas de fora de tempo, enfim, não é, não ajuda na dinâmica do, do filme, mas atrapalha, mas, e no todo, o filme é muito divertido, muito bom o filme, eu gostei muito da experiência do filme, cenas de ação são muito bem construídas, fazia tempo que, no fundo, de filme de herói, não acertava na, na qualidade gráfica, assim, nos efeitos especiais, então, tá bem feito dessa vez, é, parece que o pessoal tá voltando a acertar, a, a mão, na cenas de ação, e, e, é legal, com a armadura dele, tem uma interação rápida, de mudança de arma, muito pra cá, tanto dele, como a do vilão, e isso traz uma, uma elegância nas lutas, assim, que é bem legal, pena que, a melhor cena, assim, de ação, assim, mostra no trailer, tira um pouco do impacto visual, que seria a cena, né, o filme, como um todo, é muito bom, tem aqui, o selo aprovado, aqui, do top nerd, é, espero que, vocês, vão no cinema, assistir esse filme, que vale a pena, gostou, de assistir a crítica de hoje, desce o like, no canal, não gostou, comente aí embaixo, qual que é a sua opinião, sobre o Visor Azul, não deixe de compartilhar, com seu amigo nerd, que gosta dos filmes da DC, que eu tenho certeza, que ele vai gostar desse vídeo, é, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos, que estão sendo indicados, aí na tela, obrigado por assistir o vídeo, até o final, com Deus, fique com saúde, e fui!